Vocês ouviram isso? O quê? Vocês não podem ficar por aí andando sozinhos, sem um homem. Sabe o que que ia ser bom? A gente ir no culto hoje. Lembro o que a pastora disse, sangue é vida. Como é que ela é? Cabelo escuro, olhos negros, 1 metro e 60. Aproximadamente 15 anos.